Oi, tudo bem? Então, estamos de volta e agora sempre nas quintas-feiras, né? Atendendo este mais um gentil convite do nosso diretor de jornalismo, o jornalista Fábio Carlezela, para estar com o senhor e com a senhora que me acompanha há mais de dois anos aqui no nosso querido Canal 14, nossa querida TV comunitária de Farroupilha e agora então nas quintas-feiras à noite do nosso cotidiano. E para falar sempre daqueles assuntos que são destaques durante a semana, enfim, que chamam a atenção da nossa sociedade e que tem nos deixado às vezes preocupados e muitas outras vezes felizes. Um dos assuntos, sem dúvida alguma, que temos que referir nesta quinta-feira é a comemoração do Dia do Médico. Por que? Então, a importância da comemoração do Dia do Médico, se na última segunda-feira tivemos a comemoração do Dia do Professor e eu destaquei na sexta-feira e nas reprises durante o final de semana como era importante o papel do professor. E digo agora para o senhor e para a senhora que me acompanham sempre que a importância do médico é, sem dúvida alguma, fundamental no equilíbrio da nossa sociedade. Nós todos sabemos e até podemos registrar que é muito difícil cada um de nós não nos lembrarmos de um dia termos consultado um profissional da medicina. Esse profissional que tem um papel fundamental na condução dos interesses pessoais de cada um de nós, da nossa saúde que é fundamental, nós que pedimos tanto por saúde e desejamos tanto aos nossos amigos que tenham saúde, aos nossos familiares, enfim, aquelas pessoas que queremos bem, sempre desejamos a essas pessoas que tenham muita saúde. E não raras vezes temos que procurar um profissional da medicina, temos que procurar um médico quando somos acometidos de alguma doença ou quando temos algum check-up, algum exame anual, ou até melhor dizendo, duas vezes por ano, que seria o bem, o ideal de se fazer todas aquelas baterias de exames para sabermos como está a nossa saúde. Mas por que o médico? Por que estou me referindo fundamentalmente ao dia do médico nesse 18 de outubro? Porque nós todos sabemos que no último dia 7 de outubro da nossa eleição municipal, tivemos o doutor Cláudio Gonçalves, médico obstetra e ginecologista da nossa cidade de Farroupilha, ele que é meu conterrâneo, ou eu sou o conterrâneo dele lá, da querida cidade de Pelotas, somos pelotenses, até para as pessoas poderem se localizar. O doutor Cláudio se criou em Gramado e eu tive o privilégio de morar sempre aqui na nossa querida cidade de Farroupilha e hoje o médico foi, melhor dizendo, eleito e é o futuro prefeito de Farroupilha que vai assumir no próximo dia 1º de janeiro de 2013. Veja como é importante então esse 18 de outubro, o dia do médico, onde nós teremos daqui a poucos dias um médico que vai conduzir o destino de Farroupilha, vai conduzir a administração municipal, a máquina administrativa do município de Farroupilha durante os próximos quatro anos. Por isso, numa pessoa do doutor Cláudio Gonçalves, eu quero estender os parabéns a todos os demais médicos da comarca de Farroupilha e dizer da importância desse dia e fundamentalmente desejar boa sorte, é claro, ao doutor Cláudio, médico, na condução do futuro da nossa cidade, na condução da administração pública do município de Farroupilha. As pessoas que fazem parte da coligação que foi eleita junto com o doutor Cláudio têm um papel fundamental em conduzir a administração municipal de Farroupilha. Eu desejo sorte, desejo parabéns a todos os médicos e peço ao senhor e a senhora que sempre me acompanharam aqui no Canal 14 que continuem me acompanhando agora então nas quintas-feiras à noite, dentro do cotidiano, para que eu possa sempre trazer um recado, uma palavra, um comentário para o senhor e para a senhora. Antecipo já um grande final de semana a todos, vamos curtir, vamos aproveitar e vamos também pensar que a partir de janeiro teremos um médico na condução da administração pública municipal do município de Farroupilha. Parabéns aos médicos, boa sorte, doutor Cláudio, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.